Mark e Jacnys Flófeles já encontraram a localização da próxima estrela? Mais ou menos, senhor. Nós já sabemos que está com a Sofia. E deve estar no quarto dela. Hum, ótimo, ótimo. Já estou indo. Preparei-me a juntar. Eu vou voltar tarde hoje. Ok. Eu só preciso congelar o Toad para ele não me ver. Agora sim, ninguém está me vendo, ninguém está me vendo. O cara está congelado, não pode falar nada. E agora... É... Bem... Estou aqui, mas não estou vendo a estrela. Será que a estrela está lá do lado de fora? Boa, boa, boa. Hum... Ok. Onde será que está aquela... Estrela? Uau. A estrela está aqui. Essa foi fácil. Não acho que vai ser tão fácil a fim. Eu vou batalhar com você. Ha! Se você ganhar, pode ficar com a estrela. Mas se eu ganhar, você devolve meus amigos. Eu vou ganhar. O que eu só tenho de vocês dois? Caraca, ele te jogou. Você é o marido. O que ele está? Meu Deus. Eu ainda quero essa estrela. Não, 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 não. Miri. Eu sou ele contagido. Gustavo mora aqui. Não. Come here, come here. Mas não é Gustavo do... Sérgio manda, não. É do Onze. Ele mora aqui. Não. Ele disse que ele mora. Ele disse que ele mora. E o nome do boneco que você está jogando contra mim? Ah! 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 Ele não toca a bola. Seu fulinha. Mancai. Seu fulinha. É nóia. Ah! 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 Você não vai derrotar o Sombra tão fácil. Ah! Está rasgada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Treinamento, treinamento, treinamento. Treinamento, treinamento. Thereinamento, treinamento, 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 treinamento. Now you're blind. You've been at it. No you don't. No you don't. No you don't. Ombra, it's the best! Ele não toca, tá vendo? Tá vendo? Ele não... Oh, God, please! Brincando, 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 brincando! Acho que eu vou na piscina. Oxi! Hoje, eu vou lá pra piscina. Time's up! Ah, eu acho que eu tô... Ha, ha, ha! Ganhei! E agora... Só falta mais uma estrela. Aliás, mais duas. Vou voltar para o meu covil. Ótimo! Mais um prisioneiro, mais uma estrela. Tô feliz. Ok. Ok. Mark, Jack Nisflófeles. Já tem a localização das outras duas estrelas. Senhor, o Mark está descarregado, está carregando. E eu descobri a localização da próxima estrela. Está na... Está na Vila Grande Pequena, com o Igor. Você quer ela, senhor? Com certeza. Mas antes... Vou jogar logo o forno dele e o forçal. Mais dois. Mais dois. Ok, ok, ok. E aí, só mais um... É... Só mais... Só mais... Mais as outras duas estrelas. E meu portal estará pronto. Eu conseguirei jogar todos para outra dimensão.